A camada dos primeiros oito ou dez quilômetros inferiores da atmosfera da Terra é a troposfera. É a região dos ventos e correntes de ar que causam os fenômenos meteorológicos. Acima dessa região está a ionosfera interna e mais acima está a estratosfera. Subindo da superfície da Terra, a temperatura vai caindo constantemente por 10 ou 12 quilômetros, altitude em que é registrada a temperatura de cerca de 56 graus Celsius abaixo de zero. Essa faixa de temperatura entre 54 e 56 graus abaixo de zero permanece sem alterações até uma altitude de mais de 65 quilômetros. Essa região de temperatura constante é a estratosfera. A uma altitude de 70 ou 80 quilômetros, a temperatura começa a aumentar. E esse aumento continua até que no nível das auroras boreais, uma temperatura de 650 graus Celsius é atingida. E é esse intenso calor que ioniza o oxigênio. No entanto, a temperatura nessa atmosfera rarefeita não pode ser comparável à sensação de calor na superfície da Terra. Lembrai-vos de que a metade de toda a vossa atmosfera está concentrada nos primeiros 5 mil metros. A altitude da atmosfera da Terra é indicada pelos arcos luminosos, os da mais elevada altitude das auroras boreais, de cerca de 650 quilômetros. Os fenômenos das auroras boreais estão diretamente relacionados às manchas solares, aqueles ciclones solares que turbilhonam em direção opostas acima e abaixo do Equador Solar, tal como fazem os furacões terrestres tropicais. Tais perturbações atmosféricas giram em sentidos opostos quando ocorrem acima ou abaixo do Equador. O poder que as manchas solares têm de alterar as frequências da luz mostra que esses centros de tempestades solares funcionam como enormes magnetos. Esses campos magnéticos são capazes de arrastar as partículas carregadas das crateras das manchas solares, arrojando-as no espaço até a atmosfera externa da Terra, onde a sua influência ionizante produz os desdobramentos espetaculares da aurora boreal. Por isso, tendes os maiores fenômenos de aurora boreal quando as manchas solares estão no seu apogeu, ou estarão logo em seguida no momento este em que as manchas estão em geral situadas perto do Equador. Mesmo a agulha de bússolas é sensível a essa influência solar, pois elas inclinam-se ligeiramente para o leste quando o Sol se levanta, e ligeiramente para o oeste quando o Sol está prestes a se pôr. Isso acontece todos os dias, mas durante o apogeu do ciclo das manchas solares, a variação da bússola é duas vezes maior. Esses desvios diurnos da bússola ocorrem por reação ao aumento da ionização da atmosfera superior, que é produzida pela luz solar. É a presença de dois níveis diferentes de regiões eletrificadas condutoras na superestratosfera, que permite a transmissão, a longa distância, das vossas emissões radiofônicas de ondas curtas e longas. As vossas transmissões radiofônicas são algumas vezes perturbadas pelas terríveis tempestades que ocasionalmente assolam os domínios dessas ionosferas externas. As vossas transmissões radiofônicas são as ouvidas. Legenda Adriana Zanotto